A banda do Panda é uma diversão. Com o tambor e a nova guitarra do Panda, todos vão querer entrar na banda. É tão divertido tocar tambor e fazer música com a guitarra. Que divertido é tocar e dançar com o Panda. São a guitarra e o tambor do Panda.